Fala, galera! Aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Black Friday. Acho que todo mundo sabe que amanhã é a Black Friday e lá na Stealth eles vão fazer uma promoção, manos, muito insana, tá? Então, se você utilizar o meu cupom Vagabes somente no dia de amanhã lá na Stealth, você vai ganhar um desconto ainda maior do que o desconto normal, tá ligado? Então, se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, dá uma conferida no site deles, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal, tem alguns modelos muito lindos mesmo e aproveite a promoção de Black Friday somente amanhã na Stealth. E, rapaziada, o primeiro assunto que eu quero comentar aqui é sobre um teaser, um mini teaser, vou dizer assim, que a Epic Games colocou hoje aí nas redes sociais. Hoje mais cedo, olhem só o que eles publicaram no Twitter. Dica número 87 para enfrentar o Galactus. Não esqueça só a Mochila Jato. Prepare-se para a batalha final. E na imagem dá pra ver, né, alguns personagens do jogo. Ali na frente tem a Siona, ali atrás tem o Miausco, a Banana e tudo mais. E dá pra ver que as skins daqui estão atrás da Siona estão utilizando a Mochila Jato. Ou seja, essa imagem revela pra gente, né, que durante uma parte do evento, a gente vai utilizar a Mochila Jato para combater o Galactus. Lembrando que, além da Mochila Jato, também vai ter a participação, possivelmente, do ônibus de batalha em algum momento do evento. Porque dois dias atrás, a Epic Games também, né, colocou um pequeno vídeo aí mostrando células gama dentro do ônibus de batalha, que, pelo jeito, vai ter uma participação bem importante no evento ao vivo. Já foi comentado aqui no canal também uma teoria muito interessante e que realmente faz muito sentido, que a gente vai utilizar o ônibus de batalha e dirigir ele em algum momento do evento. E agora, a imagem publicada hoje revela que a gente vai poder utilizar a Mochila Jato também. Então, eu acho, manos, que esse evento vai durar bastante, tá ligado? Lembrando que, na última atualização, foi encontrado nos arquivos o tamanho dos arquivos que tem relação com o evento. E o evento, de fato, né, vai ser bem importante, vai ser bem grande. E eu acho que ele vai ter uma duração bem interessante também. Eu não acho que vai ser um evento rápido. Eu acho que vai durar alguns minutos, tá? Porque, pelo jeito, vai ter o ônibus de batalha. Vai ter uma parte, né, com a Mochila Jato também. E falando agora sobre a Mochila Jato, possivelmente, vai ser a própria Mochila Jato, né, construída pelo Tony Stark, que foi colocada no jogo há pouco tempo atrás. Levando em conta que o Tony Stark já construiu também o novo ônibus de batalha, a Mochila Jato. Já tem nas indústrias Stark no mapa, tem aqueles dispositivos Stark no mapa desde o início aí dessa temporada. Então, eu acho, né, que a Mochila Jato, que vai aparecer no evento em questão, vai ser a mochila construída pelo Tony Stark, que foi colocada há pouco tempo atrás no jogo, tá? E aproveitando aqui ainda o assunto do evento, eu quero falar sobre o que pode acontecer no final do evento, que foi anunciado, vou dizer assim, pela própria Epic Games. Tipo assim, todo mundo sabe, né, poucos dias atrás, a Epic Games anunciou a grande novidade da próxima temporada, que vai ser a mensalidade, o chamado Clube Fortnite. E lá no site deles, eles colocaram uma matéria falando tudo sobre essa novidade, e eles colocaram essa imagem aqui, que mostra o pacote exclusivo, que a galera, né, que assinar mensalidade no mês de dezembro vai receber na conta. Essa skin, mano, muito linda, uma mochila e uma picareta muito bacana também. E o que chamou bastante a atenção da galera, com certeza, foi a mochila, que mostra um planeta, né, mostra, parece um mapa do jogo completamente destruído. Tanto é que nessa matéria, eles comentam que o nome da mochila é Mundo Fraturado. Então, levando em conta que esse pacote aqui vai ser lançado na próxima temporada, depois do evento do Galactus, e vai ter essa mochila chamado Mundo Fraturado, tudo indica, né, que o Galactus pode, de fato, vencer essa guerra durante o evento, e o mapa do Fortnite ser completamente ou parcialmente destruído. E isso realmente faz muito sentido, porque eu não acho que Epic Games ia colocar uma mochila com esse nome, se isso não fosse acontecer, né, se o mapa do Fortnite, no caso, não fosse destruído. Só que, claro, também tem outra teoria que tá sendo bastante comentada, que eu já falei no canal, tá sendo bastante compartilhada dentro da comunidade, que é de um final alternativo no evento, ou seja, vai ter uma viagem no tempo, alguma coisa do tipo, mas o mapa, pelo jeito, né, mesmo assim, vai sofrer consequências aí no evento do Galactus. A minha opinião é que o Galactus pode, sim, se dar bem nesse evento, tá ligado? Não acho que ele vai continuar na história na próxima temporada, afinal, né, todo mundo sabe que toda temporada, digamos que a história muda, né, muda o vilão, vou dizer assim, então eu acho que o Galactus vai sumir na história na próxima temporada, mas eu acho que sim, ele vai causar uma grande destruição no evento final dessa temporada, quem sabe o mapa da temporada 5 desse capítulo 2 vai ser completamente diferente. E pra fechar aqui o assunto do evento, eu quero falar sobre um vazamento. Tipo assim, já quero avisar que esse vazamento não é de extrema importância, não vai estragar sua experiência no evento ao vivo, mas eu acho interessante, né, compartilhar com vocês. De acordo com o Likramangui, na última atualização foi atualizado nos arquivos, os arquivos do céu do mapa do game, que pelo jeito ele vai ser modificado durante o evento final. Ele vai ter provavelmente essa aparência que eu estou mostrando agora na tela para vocês, que sinceramente tá muito lindo, tá ligado? Então fique esperto, porque possivelmente no evento do Galactus vai ter algumas cores diferentes no céu, né, e tudo mais, assim como teve, por exemplo, no evento do Travis Scott, né, que ficava mudando as cores do ambiente, né, uma parada muito insana, pelo jeito o mapa, né, durante o evento do Galactus, o céu, no caso, vai ter essa aparência bem bacana também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito das skins da NFL. No vídeo de ontem, né, eu falei sobre as novas skins que serão lançadas na loja, e de fato elas foram lançadas ontem à noite. As 10 novas skins da NFL, né, dos jogadores, 5 skins masculinas e 5 femininas, e também as 10 skins novas de Juízes. E lá no site da Epic Games, eles colocaram uma matéria, né, falando sobre as novas skins e tudo mais, mas no final da matéria, eles falam sobre uma nova competição no Fortnite que tem a ver com a NFL. Olhem só o que eles escreveram aqui. Eliminatórias? A competição começa em dezembro. Com as eliminatórias da NFL e os sonhos com o Super Bowl logo adiante, o Fortnite também trará duas competições com temática futebol americano, o NFL PA Open e o Twitch Rivals Streamer Ball. O atual campeão do NFL PA Open, Kurt Bankert, do Atlanta Falcons, defenderá seu título de melhor jogador de Fortnite da NFL a partir do dia 2 de dezembro, quando os melhores jogadores de Fortnite da NFL iniciarão uma competição para ganhar o máximo de pontos no Lodo Arena. Os que se saírem melhor participarão do campeonato NFL PA Open em janeiro de 2021. Já os melhores jogadores do NFL PA Open irão para o Streamer Ball. O segundo Twitch Rivals Streamer Ball, um torneio online com fins beneficentes contando com os jogadores da NFL e os streamers da Twitch, será realizado no dia 4 de fevereiro de 2021. Os jogadores da NFL e os streamers da Twitch vão encarar confrontos em dezembro e janeiro como preparativo para o evento principal. Mas não seria legal participar da competição com eles? Em janeiro, se prepare para o campeonato Streamer Ball, em que os fãs vão concorrer para se tornar um dos melhores jogadores e se juntar aos jogadores da NFL e aos streamers da Twitch no Streamer Ball. Consulte maiores detalhes sobre o NFL PA Open e os eventos que antecederão o Streamer Ball nos próximos meses. Então tá aí né, campeonatos interessantes que tem a ver com o futebol americano, que vão acontecendo em breve no Fortnite. Como eles falaram aqui, vão ter mais detalhes mais pra frente, claro, assim que esses detalhes forem anunciados, eu vou comentar aqui no canal com vocês, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Você realmente acha que o mapa do Fortnite pode ser completamente destruído após o evento final dessa temporada? Realmente aquela mochila que a Epic Games anunciou no site deles, que vai fazer parte do primeiro pacote exclusivo da mensalidade, revela que o mapa pode ser destruído, afinal o nome da mochila é mundo fraturado, realmente bem interessante. Então deixe nos comentários a sua expectativa e opinião a respeito do evento aí do Galactus. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que estão muito ansiosos pro evento ao vivo, vai acontecer já na próxima terça-feira, pra eles ficarem ligados em mais assuntos, novidades e interessantes. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, 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 tchau.